Boa tarde, turminha! Tudo bem? Vamos começar nossa atividade de hoje fazendo o nosso calendário. Então, o nosso calendário desse mês é o calendário de maio, o mês que a gente comemora o dia das mamães, o dia das mães, isso mesmo. E hoje é dia 5 de maio, olha o número 5 de maio de 2021. Que dia será que é hoje? Vamos ver que dia nós já passamos para chegar hoje? Vamos lá! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então, hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Vamos pintar, então, aí o quadradinho do número 5. Nós estamos só começando o mês de maio, olha, estamos na primeira semana. Vamos lá, então. Caprichem, façam com atenção. E hoje a gente tem uma atividade muito especial, vocês vão gostar, tá bom? Então, hoje é dia 5 de maio de 2021. Hoje é quarta-feira. Quem ainda não foi buscar as atividades lá na escola, as atividades estão separadas. Lembrando que hoje tem uma surpresa para quem caprichou nas atividades em casa, hein? Então, caprichem aí para vocês poderem receber a surpresinha da Tia Ju, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar agora a folhinha de atividades que a professora mandou hoje para vocês, que nós vamos fazer uma entrevista com a mamãe. Vamos lá? Olha só, meus amores, essa daqui é a folhinha de atividades de hoje, tá bom? Então, vocês vão pôr o nominho de vocês aqui em cima. Copiem aí do crachá ou escrevam sozinhos. Aqui, olha, tem um coraçãozinho escrito Mãe e uma flor. Porque no mês de maio nós comemoramos o Dia das Mães, isso mesmo. Então, já que é o Dia das Mães e é um dia tão especial, nós vamos fazer uma entrevista com a mamãe, tá bom? Então, a gente vai perguntar algumas coisinhas para a mamãe e a gente vai desenhar aqui, tá bom? O que a mamãe responder para a gente, combinado? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Começando a nossa entrevista com a mamãe. Então, olha, façam uma entrevista com a mamãe e desenhem abaixo as respostas. Então, primeira pergunta que a gente vai fazer para a mamãe. Qual é o nome da sua mãe? Então, peçam para a mamãe escrever no papel o nome dela e vocês vão copiar aqui o nominho da mamãe, tá bom? Ah, minha mamãe se chama Juliana. Então, eu vou pôr o nome da mamãe aqui, Juliana. Como se chama a mamãe de vocês, meus amores? Então, perguntem para elas e escrevam o nome delas aqui bem bonito, tá bom? Depois, a gente vai perguntar para a mamãe. Qual é a cor favorita da mamãe? Pintem um balde de tinta com a cor favorita da mamãe. Depois, qual é a comida preferida da sua mamãe? Desenhem aqui a comida preferida da mamãe. O que a mamãe mais gosta de fazer? Então, desenhem aqui o que a mamãe mais gosta de fazer. Depois, qual é o doce favorito da mamãe? Então, desenhem aqui o doce favorito dela. E a profissão da mamãe? O que a mamãe... em que a mamãe trabalha? Professora, minha mamãe trabalha em casa. Então, vou desenhar a mamãe trabalhando em casa. Professora, minha mãe trabalha na farmácia. Então, vou desenhar a mamãe trabalhando na farmácia. Uma farmacêutica. Professora, minha mãe é professora. Então, vou desenhar a mamãe que é professora aqui, tá bom? Qual for o trabalho da mamãe? As mamães que trabalham em casa, é só desenhar a mamãe que trabalha em casa também, tá bom? Porque é a profissão dela, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso é uma profissão também. E agora, aqui é a última. Se você fosse dar um presente para a sua mamãe, o que seria? Essas aqui, vocês que vão responder. Então, se vocês fossem dar um presentinho para a mamãe, o que seria? Procurem na revista ou no jornal algo que vocês gostariam de dar para a mamãe. Recortem e colem, tá bom? Ou desenhem também, sem problema. Se vocês quiserem recortar e colar aqui as respostas da mamãe. Então, por exemplo, a mamãe colocou aqui que a comida favorita dela é macarrão. Se vocês encontrarem uma figura de macarrão na revista, no jornal, que quiser colar, pode também, tá bom? Então, vocês podem ou desenhar ou recortar em revistas e jornais as respostas que a mamãe der e colar aqui. E aqui, vocês vão procurar alguma coisa que vocês gostariam de dar de presente para a mamãe. Se vocês fossem dar um presente, o que vocês gostariam de dar? Então, recorta e cola. Ah, professora, eu gostaria de dar um sapato. Então, recorta e cola um sapato e cola aqui. Ah, professora, eu gostaria de dar um relógio. Então, recorte e cola um relógio e coloque aqui. Ah, professora, eu gostaria de dar uma roupa. Recorte e cole uma roupa e cole aqui, tá bom? Vocês também podem colar nos outros quadradinhos. Então, essa é a nossa atividade de hoje em homenagem à mamãe, que essa semana vai ser especial do dia das mães. Então, eu já comecei mandando a historinha em homenagem às mamães, tá bom? Espero que vocês gostem, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijinho da Tia Ju. Espero que vocês tenham gostado do presentinho que a Tia Ju mandou para vocês, tá bom? Quem ganhou, manda uma foto para a Tia Ju com o presentinho. Combinado? Um beijo, vocês merecem. Vocês moram no coração da Tia Ju. Fiquem com Deus.